O sol, o sol é que alegra o dia, pela manhã, pela manhã quando nasce. Ai de nós, ai de nós o que seria, ai de nós o que seria se o sol um dia faltasse. Sem feira, sem feira linda, sem feira, eu hei-te, eu hei-te casar contigo. Lá nos campos, lá nos campos secos, campos, acalma, sem fã do trigo. E a calma, e a calma sem fã do trigo, pela fó, pela força do calor. Sem feira, sem feira linda, sem feira, há de ser o meu amor. Não é, não é a ceifa que mata, nem é, nem é o calor do verão. Bem podia, bem podia quem tem muito. Repartir, repartir com quem não tem o rico, o rico ficava rico, o rico ficava rico e o pobre ficava bem. Sem feira, sem feira linda, sem feira, eu hei-te, eu hei-te casar contigo. Lá nos campos secos, lá nos campos secos, campos, acalma, sem fã do trigo.